Da terceira e vai lutar pela segunda, na ponta, Jack of Outraders, a luta pela segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Jack of Outraders, segundo lá por dentro para Pretty Puppet, depois um zaneiro, desejado o quality no múltiplo Bussy Body, Blue Tricks Mix, até a Daly Rook, o resultado do décimo segundo e último páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gafa, no samba da vitória para um Jack of Outraders.